Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E voltando aqui pra já pensar no jogo contra o Santos. A gente fez um vídeo muito legal que tá aqui no canal falando sobre o último Atlético-Santos, foi um jogo muito especial pra torcida Atlético, despedida de Bruno Maranjo, último gol de Marco Ruben com a camisa do clube e tudo que aconteceu tanto pra Atlético, tanto pra Santos, são dois projetos que aconteceram de maneira muito diferente, de maneira muito mais conturbada na Vila Belmiro, perdendo jogadores, perdendo técnico do Atlético, mesmo com todas as saídas, tem um momento financeiro muito interessante, conseguindo sobreviver de maneira muito saudável, além de tudo, joga um futebol melhor, mais consistente, vive um momento em campo melhor que o do Santos, que como eu falei, só ganhou quatro jogos no Campeonato Paulista, acho essa uma estatística bem considerável, levando em consideração o nível de competitividade dos campeonatos estaduais, mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso, a gente tá aqui pra falar sobre um criador Santos, Léo Cittadini, é um dos jogadores que deve ser poupado pra essa partida, o professor Dorival Júlio, que está doentinho, tá contaminado por Covid-19, professor, um forte abraço, desejo uma pronta melhora pra você voltar e começar e continuar desenvolvendo esse Atlético que vem crescendo a cada jogo, e agora falando especificamente do Léo Cittadini, quem é capaz de substituir o Léo Cittadini, pra entender quem é capaz de substituir o Léo Cittadini, a gente tem que entender o que o Léo Cittadini faz nesse meio campo do Atlético, o Léo Cittadini não é um volante, não é um armador, é um jogador que, cara, ele te dá muitas possibilidades no seu meio campo, acho difícil você denominar a posição do Léo Cittadini, mas a função dele dentro desse mecanismo do Atlético eu vou contar pra vocês agora. Eu acho que parte de dois conceitos principais e por que ele é tão essencial pro Atlético. Primeiro de tudo é pressão, o Atlético mostra que você pode defender atacando, o que é isso? É você pressionar, é você sufocar o seu adversário até o ponto dele errar, e o Cittadini, por ter um vigor físico muito interessante, faz isso muito bem, é um jogador com uma leitura de jogo por excelente e muito pelo interesse dele. Eu nunca vou esquecer esse conteúdo da Furacomplay que saiu sobre análise de desempenho do Atlético e mostra que o Cittadini é um jogador que vai lá com os analistas, vai lá com o Dorival, vai lá com a comissão técnica, tentar entender qual espaço ele pode explorar, qual ponto fraco do time adversário ele pode explorar. Então é um jogador muito interessado dentro e fora de campo, e esse interesse fora de campo reflete no futebol dele. Então esse primeiro ponto de ser o cara da pressão, um cara que sufoca, e isso gera muitos gols para o Atlético, às vezes você vai entender uma questão, pô, é porque o Mingotti está sendo titular do Fortaleza? Porque ele vai pressionar, e pressionou e deu certo no gol do próprio Cittadini. Então é um jogador que tem esse ponto fortíssimo, e não é todo mundo que consegue fazer essa pressão, por quê? Porque você precisa de um vigor físico e uma leitura de jogo muito apurada. Beleza, a gente chegou a essa conclusão do primeiro ponto do Cittadini ser tão importante para o Atlético, para esse mecanismo de jogo técnico do Lival Júlia. E qual o segundo ponto? O Cittadini lê muito bem os espaços. Como eu falei, é um jogador muito interessado, é um jogador que tenta entender os contextos, as nuances da partida, e a partir disso ele consegue entrar na área, ele consegue sempre estar em uma boa condição de finalização. É o cara que está no lugar certo, na área certa, isso acaba gerando lances de muito interesse para o Atlético. É um jogador que sabe estar ali na entrada da área, quando precisa estar, ataca a área muito bem, ou seja, aparece para finalizar, já fez gol nesse campeonato brasileiro, poderia ter feito outro naquela jogadaça que mudou, que veio, que foi para Vitinho, que foi para o Elio, que foi para a Jonathan, ele poderia claramente já ter dois gols nesse campeonato. Então, pô, beleza, é um jogador que contribui com a pressão, óbvio que ajuda na fase defensiva, mas não aquele cara com passe tão bom como o Bruno Guimarães, não marca tão bem como o Wellington Richard, mas é um jogador que passa pela inteligência dele, por essa leitura de saber aonde está, quando está, o que fazer, é um jogador muito, muito, muito inteligente. A partir desse entendimento, o que ele soma para o Atlético, a gente vai pensar, pô, quem pode substituir ele? Sei que muita gente fala do Richard, o meio campo com Richard, Wellington e Marquinhos Gabriel, não sei, uma possibilidade para esse jogo, mas, primeiro de tudo, vocês acham que o Richard tem velocidade e capacidade, leitura de jogo, inteligência, para preencher esse espaço e para ir pressionando? Acho que o Richard é esse primeiro homem, um homem de base, um homem forte, um homem que tem até uma saída de bola interessante, mas é um cara mais brucutuzão, um cara que protege bem a área, é um cara que ajuda ali na zaga, tira muitas bolas por cima, então acho que são características diferentes, mas isso não significa que o Richard não seja interessante para outros contextos, para outra posição do Atlético, acho que a disputa do Richard ali é com o Wellington. O Fernando Canezinho, que foi o cara que substituiria o Léo Cittadini contra o Welles até o começo da partida, é um jogador que eu acho que é mais um articulador, é um cara que, pô, é um quarto homem, um cara que precisa estar mais perto da área do que o Cittadini, porque o Cittadini chega muito, mas ele tem obrigações no campo todo, de voltar a buscar jogo na final do Paranaense, o Atlético não conseguia sair ali daquela pressão do Curitiba que estava sufocando a saída de bola do Atlético, quem começou a trazer soluções foi o Cittadini, quando veio, buscou o jogo, conseguiu fazer uma saída mais qualificada, então acho que o Canezinho joga em outra posição, talvez disputando ali com o Marquinhos Gabriel, quem mais poderia jogar? A gente não vai citar aqui, obviamente, Ravanel, Ingal, Varado, porque são jogadores ainda que vão precisar de mais um tempo, não vão estar à disposição contra o Santos, pelo menos essa é a primeira informação. Então agora a gente vai começar a falar sobre os garotos. Bruno Leite é um jogador que entregou muito pouco até agora, e mesmo assim, por característica, também acho que é um cara mais articulador, para disputar ali com o Canezinho, para disputar com o Marquinhos Gabriel, então na outra posição no meio-campo, você tem a base, o lado direito, que é esse cara da pressão, e o lado esquerdo, o Cauã, que poderia ser uma opção também entre esse jogo contra o Santos, é mais o primeiro homem de uma saída de bola melhor, com mais qualidade, com mais técnica, mas ainda não é o Cidadinho. Então só para mim a opção favorita, que talvez eu não acredite que seja o jogador que vai substituir realmente o Cidadinho, acho que o melhor jogador para você substituir o Cidadinho se chama Christian. O Christian na disputa do Campeonato Paranaense, em vários momentos ele não conseguiu atuar porque estava com o elenco de cima, então o Dorival já confiava nele, ele já acreditava ser um bom jogador para jogar no time principal, era um cara que chegava no ataque, fazia gols, atacava, boa finalização de fora da área, pressão, recuperava bolas. Acho jogadores, inclusive, muito semelhantes, com uma inteligência muito parecida, com uma boa leitura de jogo. O Christian aqui não vem tendo minutos, porque o Campeonato Paranaense, acho que só entrou contra o Londrina no primeiro jogo, jogou bons minutos contra o Fortaleza, quando entrou foi realmente bem, então é um jogador que dá resposta. Eu não estou falando aqui para você botar um, sei lá, um Gabriel Fornari, um Iago, que são do time sub-20, eu estou falando para você botar um jogador que foi muito bem na disputa do Paranaense, você quis contar com ele, estou falando você para a comissão técnica do Atlético, então a comissão do Atlético elevou esse patamar do Christian para ser um jogador do time principal cedo, tirou ele em vários momentos importantes ali que o time de Esperantes pedia um jogador como o Christian, não tinha um jogador como o Christian, não tem nenhum jogador parecido, e precisou se reconfigurar, então foi retirado dessa disputa porque a comissão técnica acreditava que era um jogador interessante, agora tem poucos minutos, não sei, acho que não vai ser uma opção, pelo menos a primeira opção da comissão técnica para esse jogo, mas para um jogo mais rápido, para um jogo de transição, para uma possibilidade de acelerar, de pressionar, de semelhanças também ao jogo do Cittadini para não mudar muitos mecanismos, cara, eu iria com o Christian, acho um jogador muito talentoso, e aqui o Dorival e a comissão técnica, que vai ser quem vai comandar o time, o Silvestre, enfim, vão ter a possibilidade de botar no jogador e ver como ele se desenvolve, não botou um mingote, deu certo e virou uma boa opção para os próximos jogos, não foi a mesma coisa com o Abner, não foi a mesma coisa com o Vitinho, por que não testar um moleque? Acho que é uma boa oportunidade, é um jogo com um adversário que vem sofrendo muito ali no meio campo, no meio campo do Santos, é até um bom meio campo, com o Alisson, com o Petuca, com o Carlos Sanches, mas é um meio campo que não vem atuando bem pelos mecanismos, então acho que o Christian pode colaborar muito com essa boa leitura de jogo dele, aproveitando também o mau momento que o Santos vive, acho que é um jogador interessante, é um jogador inteligente, é um jogador que contribui muito para esse estilo do Atlético, de atacar os corredores, então, se você me perguntar quem deve substituir o Cittadini, acredito que seja o Christian, acredito que a comissão técnica vai votar, não acredito, mas quero ouvir a opinião de vocês, quem deve ser esse jogador, se vocês acham que eu não concordo comigo com uma leitura de um jogador específico, bota aqui também, sei que tem muita gente que defende o Wellington Richard Marquinhos, o Wellington Richard de Cittadini, mas acho que o Wellington e o Richard são concorrentes, jogar juntos, eu não gosto muito não, mas quero saber a opinião de vocês, aqui ninguém é dono da verdade, a gente tenta passar a opinião que acha mais coerente, mas acho que o Cittadini é um jogador que vai fazer muita falta por tudo que ele traz para o jogo do Atlético, um jogador, assim, pôr de ouro, o Atlético acertou muito em tirar o Cittadini do Santos, porque se a gente for olhar a trajetória dele do Santos, tentaram botar ele de 10, tentaram botar ele de segundo volante, mas o Atlético tem algo específico, assim, do clube, que consegue tirar o melhor de cada jogador, então isso passa pelo setor de scout, pelo setor de análise, de desempenho, pela conversa com o próprio jogador, lidar o jogador como profissional, seu trabalho, provavelmente, já te perguntaram, como você se sente melhor? O Cittadini vem se adaptando e virando um jogador muito inteligente, no futebol alemão, vou só fazer uma citação de um vídeo que eu já fiz, é um jogador que não tem muita posição específica, é um jogador que lê muito bem os espaços, se move durante todo o jogo, se chama de Rahn Deuter, foi assim que denominaram Thomas Miller, que é um jogador também que não tem muita posição fixa, e acho que o bom desempenho do Cittadini passa muito por aí, tá no lugar certo, na hora certa, mas tá em vários momentos do campo, vou botar também aqui o mapa de calor do Cittadini pra vocês verem o que eu tô falando, não é coisa boba não, Cittadini é muito, muito importante, é sempre um dos jogadores que mais percorre o espaço ao longo do jogo, sempre tá ali 12, 13 quilômetros por hora, então é um jogador muito interessante, vai fazer muita falta, mas precisa ser poupado, essa votação de elenco é muito importante, acho que, pô, vai no Christian, vai no Christian, acho que é um acerto até com semelhança de característica, beleza? Tamo junto! É isso!